E aí, gente? Beleza? Voltamos aí, eu tinha prometido na última aula que a gente ia começar a falar sobre os heterônimos de Fernando Pessoa e hoje, nessa aula, a gente vai falar sobre o mestre, Alberto Caeiro. Quando eu disse pra vocês agora, o mestre, não é porque eu goste tanto do mestre, mas é porque o Alberto Caeiro, que é essa criação, vou sempre lembrar, é um heterônimo do Pessoa. Mas a gente não pode falar deles assim, é o Fernando Pessoa, não. É o Alberto Caeiro, que ele é uma persona, né? Ele é um cara que tem a sua vida, assim. Então, o Alberto Caeiro, ele é um cara simples. Ele é um cara que, segundo o que o Fernando Pessoa conta, não tem formação, estudou, assim, só educação primária. É um cara que tem uma objetividade na vida, assim. Ele diz que as filosofias, elas complicam a vida do ser humano. Sabe aquela coisa assim, ai, pensar demais, complica, as pessoas conseguem arrumar problema pra tudo, não é tão legal assim, vamos com calma, vamos olhar as coisas nas suas belezas, vamos viver uma vida mais tranquila, sabe? Ele tem isso, assim. Então, o Fernando Pessoa cria ele como o seu próprio mestre. Porque o Pessoa, ele mesmo, ele tem essa crise existencial, essa coisa metafísica, essa função de modernidade, novas informações, e ele pega e se obriga a ter um mestre que ensine pra ele a ter um pouco mais de calma, a olhar as coisas de uma forma menos complexa. Então, o que ele faz? Ele cria o mestre dele. Cria o mestre dele e a gente tem o Alberto Caeiro, que é um poeta, que apela pro simples, pro belo, pro natural. Ele fala em amar as estrelas, em observar as coisas no seu tempo, dormir, olhar, viver de uma forma, a poder aproveitar o que tem no dia. Então, ele tem essa coisa muito forte, assim, essa beleza que ele admira é uma beleza da natureza. Num primeiro momento, na obra do Alberto Caeiro, a gente tem muita admiração pela natureza em si. Depois, a gente vai ver até essa coisa de ele se interligar, de alguma maneira, com o amor. E aí ele fala que amava, amava, amava a natureza e tal, como uma coisa suprema, grande. Mas, de repente, quando passou, né, o eulírico passa a conhecer a mulher amada, ele também é uma natureza ligada a essa ideia da mulher amada. Então, ele tem essa coisa da criação, do simples, do bonito, do amor, do verdadeiro. E assim, ó, chega de fazer coisa complicada. E o próprio pessoal toma ele como seu próprio mestre, inclusive diz que é o mestre dos outros dois, que a gente ainda vai conhecer. Então, nessa criação, tem essa coisa de ser um pastor amoroso. Ele tem uma parte dos poemas que ele fala, assim, eu sou um pastor amoroso. E até essa coisa do pastoralismo foi bem forte pra gente, na literatura brasileira, lá no arcadismo. Isso que é interessante. Então, também fala um pouco dessa coisa do clássico, né. Aquilo que é clássico e que vem lá dos gregos, trabalha muito com isso. Com essa coisa de natureza, pastoralismo, com o belo e tal. Então, ele tem essa influência. Mesmo que ele não tenha tido leituras clássicas, que ele não tenha tido a formação, porque a gente vai ver que o Ricardo Reis, que é o outro poeta, é bem parecido com o Alberto. Só que ele é um cara formado. O Alberto não. O Alberto entendeu a necessidade da simplicidade na sua experiência, na sua vivência. E ele teria que passar isso pra frente, assim, como aquela ideia do ancião, que não precisa necessariamente de formação. Porque ele viveu. E é muito legal isso, porque a gente até às vezes valoriza a ideia de sabedoria, como sendo só científica, só universitária. Mas tem essa experiência, que é a experiência de vida. Que o Alberto Caeiro traz na obra que ele cria. Então, a gente tem uma coisa que tem a ver com ingenuidade, até. Como se a ingenuidade fosse capaz de alimentar a alma do poeta. E alimentando a alma do poeta, pode alimentar a alma do outro, né. Então, tem essa coisa mais suave nessa produção, que é bem antagônica, a que a gente vai ver na nossa próxima aula, que é o Álvaro de Campos. O essencial é saber ver. Mas isso, triste de nós que trazemos a alma vestida, isso exige um estudo profundo, uma aprendizagem de desaprender. Eu procuro despir-me do que aprendi. Eu procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram. E raspar a tinta com que me pintaram os sentidos. Desembrulhar-me e ser eu. Gente, beijo pra vocês, bons estudos, like na Tia Camila, olha a aula na descrição, façam direitinho o simulado. Vamos lá.